Olá! Infelizmente, ainda há quem diz que ansiedade é frescura. A indicação dessa semana vai do drama à comédia Usando o Auto Humor e aborda doenças psiquiátricas como síndrome do pânico e ansiedade sem tabus. Assunto bem presente nestes tempos de pandemia. O novo filme Depois da Louca Sou Eu, dirigido por Júlia Rezende e produzido por Marisa Leão, foi baseado no livro homônimo da escritora Tati Bernardi. A trama lida com ansiedade na modernidade. Meu nome é Ana Lua e começa mais um sextouro. Depois da Louca Sou Eu, foi exibido durante a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo em outubro de 2019, mas só teve a sua estreia recentemente, no dia 25 de fevereiro, após ser adiada devido à pandemia. A história apresenta Dani, interpretada pela atriz Débora Falabella, que lida desde criança com todo tipo de crise de ansiedade. Já adulta, ela recorre a terapias e medicações para lidar não só com a mãe superprotetora, Silvia, interpretada pela atriz Yara de Novas, mas com todos que a cercam. O roteiro usou humor para tratar de assuntos sérios. A personagem dá voz e coragem para as pessoas entenderem que o autoconhecimento é a melhor forma para falar dos próprios medos. A dolorosa lição para muitos é admitir que nem sempre está tudo bem. O longa mostra que essas doenças psiquiátricas não são escolhas, e sim uma soma de inúmeras situações que circundam a vida. O atraso na estreia acabou motivando a criação da websérie Diário de uma Quarentena. Depois da Louca Sou Eu, é o primeiro grande lançamento do cinema brasileiro, após um longo período de isolamento. A narrativa gera identificação entre o protagonista e o público em uma dinâmica frenética e bem consistente. É uma realidade que não se pode esconder. Muitas pessoas sofrem com doenças psiquiátricas. E todos já entendemos que de perto ninguém é normal, né? Sobre o cinema brasileiro, é importante destacar que o governo é totalmente irresponsável, não valoriza a cultura, mas os artistas têm que seguir lutando. Ficamos por aqui. Se puder, fique em casa. Já são mais de 250 mil mortos, em uma média de mil vidas perdidas por dia. Até a próxima.